Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo que vocês pedem muito, que é fitagem estruturada Eu fiz um vídeo até recente que era de fitagem, só que eu coloquei estruturada, mas no caso não era estruturada Aquilo era uma fitagem mesmo, a fitagem estruturada é a fitagem que mais dá definição Porque é pra aquele cabelo que, tipo, essas outras finalizações que eu trago, que dá volume, que é rapidinha, sem estrutura Que não pega, aquele cabelo que não dá certo, aquela finalização Que se você não colocar cada fiozinho assim no seu lugar, não define Então pra você que tem essa dificuldade de definir o cabelo, essa finalização vai ser muito boa pra você Ela dá um pouco de trabalho, claro, mas assim, compensa, porque fica muito definido o cabelo Vocês estão vendo aqui, tá até baixinho, então não é definido que tá Os cachos ficam bem formados, todos iguaizinhos, fica muito bom Pra o teu cabelo que não define bem, vai ser maravilhoso Então se você quiser conferir, quiser aprender essa finalização, é só continuar assistindo Começa um cabelo na toalha, pra já sugar mais um pouco a água, né Se o seu cabelo dá frio, então você usa uma toalha, uma pano de algodão Então vou começar com esse creme, tô de cacho Passar online, eu tenho resenha dele aqui, vou deixar aqui embaixo pra vocês Vou aplicar no geralzão do cabelo Uma quantidade boa, não precisa ser muita Depois eu vou passar o peito, deslinhar, né, porque como vem na toalha e o cabelo tava em outra posição Ele pode ficar alinhado E agora eu já vou dividir pra fazer a fitagem Eu divido essa mecha da orelha pra baixo O resto eu amarro Vamos começar com essas mechas da orelha pra baixo Tô uma penteadinha pra garantir Depois já venho com o creme e o gel Esse creme é uma misturinha que eu faço com gelatina, que eu vou também deixar aqui embaixo E o gel da Capsulim, eu vou usar essa quantidade Pra, eu divido entre as duas mechas de cabelo E vou aplicar, louvando, né Depois que eu me louvo, nessas mechas eu não faço a fitagem Eu só faço a fitagem com os dedos mesmo e amasso Eu não faço a fitagem estruturada que eu vou mostrar pra vocês Mas se você quiser fazer desde essas mechas, só que eu não acho que seja necessário fazer Mas se seu cabelo não define muito, não forma tanto cacho Então é bom que você faça o processo que eu vou mostrar também, todas as mechas Eu só faço a fitagenzinha com os dedos mesmo e amasso Já vamos dividir mais uma vez que agora vai começar realmente a fitagem Eu divido da pontinha da sobrancelha Pego toda essa lateral Vou aplicar essa quantidade de creme e dividir entre as duas mechas como eu fiz anteriormente Vou colocar o gel e o creme na mão, misturo e aplico É bom a gente evitar a raiz, principalmente você que tem caspa, tá Aplica, só que evita a raiz Depois já vem com a toalha de algodão tirar o excesso Porque esse creme ele forma espuminha, né A maioria forma essa espuminha, então é bom a gente tirar o excesso Então já vou subdividir essas mechas que a gente aplicou o creme Pra ficar mais fininhas ainda E agora o que eu faço? Puxo um tantinho, um pouco de cabelo Enrolo na raiz e solto A gente só tá delineando Quais cachos que vão ficar junto, entendeu E quais que vão separar Então isso define muito E evita demais o frizz Porque você já tá colocando cada cacho no seu lugar A gente enrola só a raiz, gente Não é pra enrolar a mecha inteira É só a raiz pros fios ficarem juntinhos e não se desurudarem Eu gosto de fazer fininho Pra ficar os cachinhos fininhos Lembrando que isso vai ser os cachos Então você faz da Da grossura que você quiser fazer Porque assim, fica bonito e não fica tão murchinho Tão sem volume Mas vai do seu gosto se você não gostar Então depois que eu divido Eu amasso bem com os dedos Amasso bem Dou uma sacudidinha Pra eles não se juntarem Assim, porque às vezes se entrelaçam, né E amasso Amasso com a mão Amasso com a caminha de algodão Eu gosto de dar uma figuradinha Pra firmar mais o cacho e solto Então aí não vai ter segredo, gente Eu vou pegando Um pouquinho de cabelo e vou Delineando cada Fiozinho Onde ele vai ficar Né? Que cacho vai ser ele A grossura E vou enrolando a raiz e solto E depois amasso Limpo, gente Fazer isso no cabelo inteiro Às vezes eu gosto de passar o pente Só que o pente ainda deixa as mechas grossas Então eu ainda subdivido o que o pente faz As mechas que o pente faz Eu ainda divido elas mais ainda Porque quanto mais fininhas Mais vai ficar definidinha E não vai perder tanto volume Demora um pouco, gente Mas tipo assim Essa finalização ela dura muito Ela dura quase uma semana Dura muito mesmo E tipo Pra você que quer ir pra um lugar especial Se você precisa fazer sempre E outra Você vai ter muitos déteres Você vai ficar com ela muito No cabelo E você pegando prática Você vai fazer rapidinho Agora já vou pro topo da cabeça Que vai ser basicamente a mesma coisa Vou passar o creme Só que vou fazer sempre pra trás Eu pentei pra Se tiver algum nó pra sair E vou dividindo ela mais ainda Pra formar cada fiozinho Cada caixa Vou fazer o mesmo processo Então tenha atenção pra você Fazer cada caixa Da mesma grossura E gente Percebam que eu vou só dividir E deixar cada caixa no seu lugar Não vou amassar Só vou amassar Quando eu aplicar a creme Em toda essa parte Que no caso vai ser no cabelo inteiro Então aí eu vou só dividir mesmo E deixar no seu lugar Depois que eu vou amassar E deixar no seu lugar Essas mechinhas Como eu vejo que são mais definidinhas Já a franja e tal Eu só passo o pente mesmo E elas já se formam com facilidade Mas se você não tiver tanta definição Faz isso no cabelo inteiro Olha eu faço esse movimento Que é pra tirar toda a divisão do cabelo Agora eu jogo pra frente E vou amassar muito Eu gosto de tipo Deixar a mão Os dedos bem abertos E ir chacoalhando Que é pra soltar Os cachos que ficam Sempre se entrelaçando no outro O movimento já é um acalipso Que sempre tem que ter né Amassa, amassa, amassa E ok Dou uma medida na raiz Com o restinho de creme Que tem na mão mesmo Vou fazendo esse movimento Pra soltar mais os fios da raiz Depois que o cabelo seca Normalmente como a gente sempre faz Ele fica durinho E você vai amassar ele Da raiz até as pontas Vai amassar Todinho Até sair aquele durinho do creme Esse aqui é o resultado Vocês podem ver Eu tô no day after E eu Praticamente não fiz nada nele Eu dou com ele solto Pra vocês terem noção Eu peguei só um pouquinho De creme desse aqui Da Salon Line E eu peguei Faço ele na mão Um pinguinho E apertei E pronto Só pra ativar um pouco mais Mas gente Fica muito definido E passa dias Às vezes as finais Assim A que mais dura No cabelo Assim você fica Uns 4, 5 dias Com cachos Assim sério Vou reforçar uma coisa Não precisa necessariamente Você ter Esses produtos Que eu usei É legal você ter Porque já vai dar Uma ajuda a mais Só que eu faço também Normalmente com um creme só Se você tiver só um creme Faça O que mais vale Aqui é a técnica Não é os produtos O seu creme Ele sendo mais grossinho Se o seu creme Sendo mais grossinho Se curando melhor o cacho Tipo Você consegue fazer Só com o creme Se você tiver gel Se você tiver Outra coisa Que possa ajudar Um ativador de cachos Usa também Mas se você não tiver Não tem problema Gente Pode fazer Tá Então é isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado Se você gostou Avalia o vídeo Clicando em gostei Se inscreve no canal Pra receber mais vídeos Pra ficar mais por dentro Dessas paradinhas Aqui né Porque vai perder Se não tiver inscrita Então é isso Beijo Fiquem com Deus E até a próxima